Olha, presta muita atenção, deve ser só um pouquinho Daniel, presta muita atenção, tem um lugar pra você comprar cosméticos que é daqui ó, é daqui, é daqui, é daqui, é daqui, é daqui, é daqui, é de lá, por quê? É um lugar muito grande, que tem muita variedade, o Atacadão, que fica na Vila Maria, aqui na Marginal, daqui a pouquinho a gente vai dar um endereço, mas então, você vai encontrar uma super loja de cosméticos, né Daniel? Uma das melhores, parabéns rapaz, olha, tem aqui ó, então gente, eu vou passear pela loja, você encontra muita variedade, o que você tá precisando? Provavelmente ele tem aqui, porque é muito grande, quer ver? Vem cá, vamos mostrar uma coisa aqui ó, primeiro pela linha Elk de batons, tem uma linha completa, quanto você faz a unidade? 1,90 unidade de batons, mostra aqui ó, mostra aqui depois Maurício, parece uma cidade de batons, ó, todas as cores da linha Elk, completo, 1,90? 1,90, dá vontade de derrubar um pra cair todos, mas não vou fazer isso tá? 1,90, vamos mandar um pouquinho aqui, ah, vem cá, então o preço, você tá vendo que o preço, o negócio aqui é bom né? Bronzeador, cenoura e bronze, um óleo bronzeador, tanto faz, tanto azulzinho como marronzinho, quanto você faz na unidade? A unidade 4,70 70? Achar preço melhor, quanto você faz 4,70? 4,70 é preço campeão Gente, vamos mandar pra cá, vamos mandar um pouquinho, então gente, ó, você vem aqui e vai fazer suas compras, é muito grande, quer ver? Ah, vem cá, da linha Pantene, Pantene não, o que que foi? Eu errei? Aqui? Ah, me chamaram a tempo, tintura Bellicolor, ainda bem que o Maurício está atento, quanto que você faz? 5,85 unidade, temos todas as cores Linha completa também, né? 5,85, compra uma de cada um, cada dia você sai com uma cor de cabelo Passou no cabelo, o seu marido fala assim, ô, como você está diferente, eu não mudei o cabelo Vamos pra onde que eu vou agora? Shampoo Pantene Shampoo Pantene, quanto que você faz a unidade? Unidade 1,99 É o shampoo Pantene de 200ml Isso, todos os tipos, tá? Agora vai ser difícil passar aqui, viu? Vai ser difícil passar aqui O negócio tá bom O negócio tá bom aqui, né? Olha, vou pôr um aqui pra mostrar melhor Leite de aveia da Venn, quanto você faz? 1,98 1,98? 1,98 1,98 1,98 1,98 Tô bem de tempo, né Maurício? Se eu não tiver bem, você fala, hein? Vamos andar mais um pouquinho aqui, gente Olha, então você tá vendo aqui, prateleiras e prateleiras e prateleiras E digo mais, prateleiras de shampoo, condicionador Essa é só a parte de shampoo e condicionador Aqui, vem cá Ali atrás tem creme pra cabelo E eu vou mostrar Impulse Promoção Shop Tour, desodorante Impulse Spray Quanto? 64 centavos Quanto? 64 Meu Deus do céu Desafio Melhor preço de São Paulo Gente, realmente o preço é assunto Peraí O preço dele tá muito bom Meu amigo, olha, vocês estão de parabéns Eu gostei Gostei, deixa eu ver Peraí, fica aí, fica aí Tem mais loja pra lá Tem mais pra lá Legal mesmo, hein? Então, olha Você, presta atenção Você que tem um estabelecimento Quais são os outros? Salão de beleza Perfumaria Perfumaria, drogarias Revendedores Supermercados Pode vir pra cá Que aqui você vai encontrar tudo na sua perfumaria Tá, então, ó Vem pra cá Porque você viu que tem quantidade, variedade e preço bom Tá ok? Anota endereço Vocês abrem aqui de quanto? Segunda a sábado? Segunda a sábado Segunda a sábado